Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui, Emerson de Ossan, editor do blog do canal Hoje Tá Frio. Entende o Rio Grande do Sul, né, gente? Um dia é 30 e poucos, 32, 33 graus. No outro dia tá 9, 8 graus. Impossível, né? Olha a voz. Estou fazendo um convite e um lembrete. Primeiro lembrete, dia 15 de novembro, agora, daqui uns diazinhos, sim, é celebrada a data nacional da nossa querida e amada Umbanda, isso mesmo, pequenos gafanhotos. E todos os anos, desde sempre, dia 14 de novembro, nós fazemos o especial aqui relacionado ao orixá regente do ano de 2000, agora, nesse caso, 2023, do ano vindouro. Bom, e também fazemos as projeções via cartas ciganas, as previsões via cartas ciganas para o ano de 2023, também num âmbito mais global, mais ampliado e amplificado. Isso mesmo, ó, cores do ano, orixá regente do ano, simpatias, energias, tudo, tudo, tudo relacionado ao novo ano que está entrando, é sempre feito aos anos. Só que esse ano é diferente. Esse ano faremos uma super mega live, sim, a previsão para o ano de 2023 vai ser ao vivo, só que no dia 14, um dia antes, tá bom? Na noite do dia 14, então, a live que seria a livezinha normal, ela vai ser retirada e no local nós vamos colocar a nossa live especial de previsão para o ano de 2023, orixás regentes, né, do ano de 2023, cores, simpatias, um monte de coisa legal nós vamos ver aqui no nosso canal no dia 14 de novembro de 2022. 2022, pessoal, hoje é dia 8, né, 9, 10, 11, 12, 13, 14, faltam 6 dias, isso mesmo. E lembrando também a mesa real, o atendimento, a consulta da mesa real, especial para o ano de 2023, sim, pequenos gafanhotos, bom, a mesa real que é com 36 cartas, nós fazemos a projeção e a previsão de como será o ano de 2023 para cada pessoa, isso mesmo, o caminho a seguir, como fazer, conquistar os projetos, né, normalmente as pessoas mandam os projetos, as questões e nós abordamos ali e vamos ver qual é o caminho a ser seguido. Fundo musical, quero, quero, quem disse que aqui não tem fundo musical de sons da natureza, ó, o cara falou, daqui a pouco eles voltam. Bom, e essa previsão pessoal para o ano de 2023, mande um e-mail para nós, entidadesciganasdaumbanda arroba gmail.com, aonde eu te respondo com os valores e o que são necessários. Bom, tem duas formas de lhes enviar, tá, eu faço a mesa real, tiro foto da mesa real e edito 36 cartas, onde abordo cada ponto específico ali, especial, que vocês têm que dar uma atenção especial, né, um texto, sim, um texto. E agora temos duas formas diferentes, eu posso mandar um link do canal, aqui, aonde eu faço o vídeo ao vivo, como se fosse ao vivo, nesse vídeo eu estou fazendo com vocês aqui, tá, vou filmar a mesa real e depois eu vou pegar passo a passo cada item abordado e vamos abordar que nem eu estou fazendo aqui, ó, isso mesmo. Bom, e o mais legal de tudo é que tem um chat específico só para você, não se preocupe que tem sigilo, o sigilo religioso, tá, isso mesmo. E no chat vocês podem fazer as perguntas de vocês ali, baseadas na mesa real e mais as cartas que nós estamos vendo sobressalentes. A mesa real vejo tudo e pô, nós vamos ver questões específicas. Quero, quero, confirmou. Amor, dinheiro, saúde e as outras questões que vocês queiram que sejam abordadas no chat ao vivo só nós. Lembrando que esse vídeo depois de 48 horas ele é excluído do canal para evitar qualquer problema, tá, vai que entra hacker ou alguma coisa aí, então, para garantir o sigilo absoluto. E, ou, posso fazer do modo gravado, enviar para vocês, para vocês guardarem e depois ficarem vendo aí, mas eu não indico mais por causa disso. Hacker, entra no celular das pessoas, entra no computador das pessoas, né. Aqui eu vou escolher depois. E aí depois, como você tem muitas questões íntimas abordadas ali, eu indico o link aqui do canal, tá. Pois bem, todo mundo aí já vão ajustando, né, os seus horários para o dia 14 de novembro, daqui a seis dias, às 19 horas. 7 horas, conhecida mundialmente como 7 horas da noite, nossa mega live de projeção de como será o ano de 2022 para a coletividade, para tudo e todos, tá. Por isso que é importante fazer a mesa real, pois a mesa real nós conseguimos incluí-la na visão geral, né, na previsão para 2023 e os orixás e ir fazendo esse ajuste conforme por o dia a dia. E lembrando que quem faz a mesa real aqui conosco, depois, durante as lives, durante o ano, tem o acompanhamento aqui nas consultas grátis, cartas ciganas, para ver a jogada, se ela ainda está dentro da energia da mesa real e se precisamos fazer um ajuste. E até isso tem aqui, pequenos gafanhotos, para vocês verem, não é assim, jogou e, ó, se vira aí. Não, ainda temos essa complementação durante o ano para ver como é que está na nossa vida e a energia vista lá na mesa real. Ok? Mesa real, 36 cartas. Gente, dá para ver um monte de coisa, na verdade, vê quase tudo aí, tá. Bom, espero vocês então, dia 14 de novembro, já anotem na agenda de vocês aí, às 19 horas aqui no nosso canal, e ele não é aberto a perguntas, tá, pode ter certeza. No máximo vai ser consultas de 12 cartas ali na live também, não vai ser live de consulta de cartas ciganas grátis, tá. Como todas as lives, consulta com 12 cartas, sim. Ok, tranquilo. E o restante nós vamos abordar, discutir como será o ano de 2023. Podem trazer os seus questionamentos sobre o ano, sobre as mudanças, tá, que nós vamos abordar aqui, questões pessoais, só com a consulta de 12 cartas, conforme as instruções ditas nos vídeos, e dita, que serão ditas no vídeo, no dia da gravação. Combinado? Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de acionar o sino de notificações, e deixar aquele like, né pessoal, pra ajudar o blog e o canal Entidades Ciganas da Umbanda, na divulgação da causa da Umbanda, né, dos orixás, da espiritualidade. E sim, vamos dar uma olhadinha como é que vai ser o ano de 2023 na nossa vida, na vida da coletividade, desculpem, mas de manhã agora, é cinco e meia, estou gravando esse vídeo, duvido aqui, se eu toco isso aqui na mão, é cinco e meia, tá? Isso sim, influencia todo, a vida da coletividade, influencia na vida de todo mundo, e isso nós veremos nas cartas ciganas. Espero vocês dia 14 de novembro, às 19 horas, aqui no canal Entidades Ciganas. Tchau, tchau. 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 Tchau.